A primeira vez do dia Calei minha mulher Que meus ex ex de cor Sabia Eu tentei trabalhar Tá difícil, concentrar Fiquei pra dia pior Lacei por do sol E ela me esperava Com sorriso e sapato na cara Hoje o dia tá passando A sala já ventando E eu sozinho nessa casa E as cenas paredes não falassem Ah, se os travesseiros não falassem Todas as noites de amor E que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Despeitado do porco Cadê o meu amor Pra mim na primeira vez do dia Na hora do café Cadê minha mulher Que meus ex ex de cor Sabia Eu tentei trabalhar Tá difícil, concentrar Fiquei pra dia pior Lacei por do sol E ela me esperava Com sorriso e sapato na cara Hoje o dia tá passando A sala já ventando E eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se os travesseiros não falassem Todas as noites de amor E que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrassem Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir E quando você fica lá De uma pessoa